Sam I Am Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Let's get serious Let's get serious Galera aí, vamos finalizar Esse jogo hoje, ou não Eu acho que sim, cara A gente tá preparado, a gente tá com um time bom E a gente tá quase conquistando tudo, cara Falta uma, duas, três casas Silo? Onde que é o silo, cara? É aqui, né? É, a policia já saiu Vamos ver o que eles vão mandar aqui primeiro, hein Se eles mandarem muitas pessoas Aí eu vou ter que juntar uma equipe boa Falta um A policia tá indo lá, já Vamos ver que eles vão desembarcar lá, ó Esses malucos aí, cara Aproveitar enquanto eu tenho Como contratar seis A gente já dá uma sorrares Já, já O que que eles mandaram? Fight Nossa, mandaram um exército ali, cara O exército Bom Fazer o que? A gente tem que pegar de volta, né Caraca O exército mesmo, cara Não sei se você vai dar conta, não São quatro Nossa senhora Vou mandar ação os mais fracos Era bom atacar essa localização, hein Velho Dava mais três de De computador Vou perder todo o meu exército ali Mas fazer o que, né? Faz parte O chefão fica aqui Vai precisar dele depois Próximo ataque ele vai junto Negócio é dominar Aqui até que dá Com seis ou sete Ah, cadê? Silo aqui É, falei Que ia levar o exército inteiro, cara Caramba E sobraram ainda Um, dois, três Cinco Cinco, velho Cinco, cara Fazer o seguinte Vamos pegar esse lugar Que tá mais fraco Não sei Precisamos de mais um Espera trinta segundos, é isso? Vinte segundos Pra contratar mais um E vai todo grupo pra lá Caramba Caramba Vai ser vinte segundos Quase um minuto, velho Tem cinco caras Eu tô mandando cinco Mas esse aqui conta por dois Eu tenho um também Que conta por dois Espero que não morra Nesse Nesse ataque Um, dois, três drinks Tá chegando Tchau Um, dois, ó Beleza Um, dois, ó Um, dois, ó Um, dois, ó o chefon tá vivo ainda cara, purple dealer o que que eles vão desembarcar aqui em cara eu já vou mandar um exército para vocês seus malucos tem que contratar também né para não perder tempo não deixa passar dessa vez, gastar um pouco de grana porque vai ser a mesma coisa mas a gente não tem exército o suficiente para isso 5 de 8, cadê o chefão, cadê o chefão, você vai descansar, cadê o chefão, cadê o chefão cadê o chefão cara, vai descansar também vai daqui a pouco a gente vai fazer uma investida do caramba aqui nesse, nossa senhora é um exército velho podemos pegar outro lugar né, esse aqui por exemplo caraca caraca mas vai perder caramba tem muita grana hein Tem um a mais, né? Tá servindo pra nada Brown dealer Nossa Nossa senhora Caraca, cara É, vamos atacar aqui, velho Mandar o exército inteiro menos o chefão O chefão precisa dele Você vai destruir vocês aqui Mandar 7 contra Contra 7 Isso aqui conta por 2 Vamos ver aqui o resultado da briga Não quero, velho É, pode, pode, pode Quero ver a briga aqui Vai lá Boa Boa time Boa time Boa time Que tá meio pesado, né? Deixar os caras descansarem E falta esse aqui Esse aqui vai ser tenso Não dá pra construir o que aqui? Não dá pra construir nada aqui Não é aqui É pra conquistar mesmo É, velho Vai ter que ser briga mesmo, cara É aqui Vai todo mundo Vai todo mundo A gente já vai detonar a hélice Pegar esse lugar E vai faltar só o último lugar E vai lá E vai E vai E vai E vai E vai Devolap, tá lascado, cara. É, agora vai demorar pra contratar o último time, hein. Mas a gente vai arrebentar eles aqui, hein, com um time de oito. Com dois level up. Será? São muitos, são cinco, cara. Ou seja, dez. Oh, ó. Tchau, tchau. Bora lá, mais 3 cara, tem que esperar bastante, tem quanto tempo para esperar? 3 segundos, ai ai ai, 30 segundos cada, tem que esperar 1 minuto para completar o time, ai GG para eles cara. GG para eles. GG para eles. Falta 1. Zero segundos nunca tive cara. Beleza, time pronto cara. Time pronto e vamos lá né. Cadê essa? A última batalha do jogo? Será? Será que vai ser a última batalha do jogo? Construção site, nossa senhora. Tchau. 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 Puta merda cara. Ganhamos. Voltem para casa. Caramba velho. Caramba velho. Vocês sacanagem, pegaram 3 lugares cara. Tchau. 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 Tchau Tchau. Era pra ser a última batalha Vou perder meus homens Cadê o chefão? Eu não achei até agora O negócio é arriscar O negócio é arriscar A gente vai conseguir ou não agora? Vamos lá time Vocês tem dois com nível bom Claro que não vão dar conta do maluco lá Mas né Vocês são doze cara Dez Doze Sei lá quantos estão juntos Chegamos seu dono do maluco Se sobrou o chefão o chefão já era O chefão já era Morreu o chefão Sobraram dois aqui Beleza A gente pode chamar Contratar ao máximo E os três já vou mandar eles pra cá Pra nós deixar eles sem chance de Vamos dar propina pra polícia E acabar a luta aqui já Já era Já era fi Acabou? GG Vem aqui lutar velho Vem Um já era Aí 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 Falou É isso aí galera Chegamos no final do jogo Estão dizendo aqui que eles vão aprimorar o jogo Colocar mais coisas E Assim que atualizar Se aparecer alguma coisa legal Pra fazer Eu vou voltar a trazer pra vocês Beleza? Valeu Todo mundo que acompanhou a série E a gente se vê no próximo vídeo Falou Abraço E Seja feliz Don't stop The body rock Don't stop The body rock The body rock